Voltou, voltou, voltou! É matemática simples. E pra provar isso, eu vou mais uma vez pela sexta vez abrir o LOL de novo. Olha lá, não voltou. E digo mais, se você é contra esse cliente bosta que a Rito fez, você tá puto que ela só faz skin do... Caralho, voltou? Não, tá quase. Tá voltando. Você é a piada aqui! Abaixou, vamos dar, vamos dar. Impressão meu nesse Tartal Blue, velho. Mano, vou pra dois aí, velho. Me... Mano, o que o cara tá fazendo ali, velho? Na moral, mano. Legal. Nilba. O cara se matou por um aronguejo. Calma aí que eu vou entrar na mente dele. Muito burro, mano. O cara era mandando biribim, velho. Caralho, mano. Tem quatro malucos midi, velho. O cara era mandando biribim, velho. O cara era mandando biribim, velho. O cara era mandando biribim, velho. Vai respeitar aí, né, padrinho? Esperar minha ulti morrer pra entrar no CD, velho. Mano, quatro cara midi pra daivar foi doideira. O cara era mandando biribim. Boa, tá jogando bem. Ai, ai, ai. Mano, um segundinho e eu roubava o Arauto. Ai, eu fui tão juvenil, velho. Meu nome é Judy Bond e eu sou o diretor da Alexandria House. Minha intenção é falar a verdade ao poder, falar sobre as injustiças e a necessidade de Judy. Explodou, hein, cheiro. Música 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 Filho da puta. Caralho, tomou no TP frango ali, velho. O cara vai erotar ali ainda, mano. Deixa o drag não, pô. Música Pô, nossa Kali tá muito paia, velho. Música 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 Caralho, tem um boom, nice. Melhor que Tractar. Mano, o maluco tá nível 11, velho. Como assim, velho? Ah, foda-se, velho. O cara não tem smite, velho. Mano, essa Kiana aí, velho, o cara já deve tá tiltado. Ah, tô falando que a Kiana é o Ranger, porra. Eu ganhei duas seguidas dele. Mano, pera aí, eu estou... Mano, o recarim da passada é o Ranger que eu estompei? Fodeu. Como a Ashe tá digitando aqui, digitando ao mesmo tempo. Não faz sentido. A Ashe tá na live? Ô, Diego Brance. Mano, escorrega pra mim, então. Opa. E aí, amigão? Opa. Death Flash. Ah, se a Kiana for o Ranger, vídeo pro YouTube. Safe. Vídeo pro YouTube. Boa. O Ranger tá streamando? Se ele estiver streamando, melhor ainda. Ele tá tiltado. Tarigão, me convença a dar o Prime pra tu. Meu nariz é grande e eu tenho duas contas, Challenger. Pimpe, pênis, minha dede aí. Tô jogando o cheiro. Ranger, tilt aí, responde, rápido, sem pensar. Acho que eu vou ficar no vácuo, hein, velho. Ranger desumilde, vou ser obrigado a batear o time dele, velho. Mano. Nossa, achei que eu ia tomar uma de revésgueio. Tomeu. Mano. Ah, eu precisava fazer isso, velho. Ah, velho. Eu só fiz isso porque é o Ranger, velho. Mas qualquer outro jogador, eu não teria fim. Ranger, tilt aí, responde, rápido. Vou matar ele de novo, pera. Um KS. Cara, que delícia, velho. Eu tô me sentindo renovado, velho, depois desse game. Tô pronto pra jogar mais cinco anos em LOL, velho. Ser high to YouTube. Ranger, tilt aí, gente. Caralho, ele joga de Evelyn. Que psicopata. A Evelyn Confidential of Losing Game. Hello, Ranger. Happy. Tu gote Challenger? Vou mijar. Ok. Caralho, vou ter que boostar o coreano até o Challenger, velho. Ó, tá vendo essas vitórias aqui, rapaziada? Tudo comigo. Tudo comigo. A tua live tá melhor que a do mês passado. Tu tá mais calmo? Óbvio que eu tô. Agora eu tô com duas contas Challenger. Tô jogando bem. Voltei a ser mono chaco. Eu quero ver agora o cara chegar no chat e falar assim... Ai, Pimpi, eu gosto muito de você. Eu sou muito seu fã. Só que meus amiguinhos na escola, eles falam pra mim assim... Que o Pimpi Menta não pega challenge. Ai, muito cansado. O Pimpi Menta já foi a época dele. Boa. Ai, quando ele jogava de chaco. Nossa, era o melhor. Agora... Eu tenho que botar o pão na mesa. 18 barra 4. Rangerzão tiltado. É isso que a gente tá falando, rapaziada. Agora, agora quando os amiguinhos forem falar... Ai, você assiste o Pimpi Menta, aquele streamer bronze. Você vai poder soltar. Mas o Pimpi Menta já tá com duas contas Challenger. Estampou o Ranger ontem e tá esperando só o Jovironi voltar da Europa. O Yoda jogar LOL. E o Dukes jogar LOL também. Para sair tiltando as lindas.